É isso, informações ainda que da Grande Florianópolis tem atualizações da situação da Avenida Leoberto Leal em Barreiros, São José. Na semana passada nós mostramos aqui, no meio-dia, a situação da avenida que teve os balizadores retirados de forma clandestina. Agora, a Prefeitura de São José fez a reposição desses sinalizadores que tinham sido danificados. Júlia Matos está ao vivo no local, vai mostrar pra gente a situação agora. Está tudo novinho em Folha por aí, Júlia? Qual é o cenário que você encontrou? Bom dia. Bom dia, Maria Esther, bom dia pra vocês que nos acompanham. Está tudo novo por aqui, mais um capítulo da novela que é a Avenida Leoberto Leal aqui em São José. A nossa equipe já vem acompanhada essa avenida que é tão importante aqui na cidade de São José. Inclusive, as obras de revitalização finalizaram este ano, em março deste ano, mais de 3 milhões de reais em investimento. E alguns dos pedidos, algumas das preocupações da população também começaram a partir daí com a retirada dos blocos de concreto que faziam a divisa dessa rodovia e a instalação dos balizadores. Alguns desses balizadores, inclusive, que foram colocados para a segurança dos condutores, foram vandalizados na semana passada. Como você falou, na segunda-feira nós mostramos, a equipe do SPT veio até o local, mostrou a situação desses balizadores que foram colocados pela prefeitura. E hoje vocês podem ver que eles estão com cola por cima deles. Eles foram reinstalados e agora adaptados para que essa situação de vandalismo não aconteça mais. Nós estamos aqui com o secretário de Infraestrutura Municipal de São José, Júlio César da Silva. Secretário, eu vou falar um pouco sobre essa situação dos balizadores. Foi colocado cola nesse momento para que a situação de vandalismo não se repita. Como que foi os critérios de vocês para colocarem esses balizadores, para torná-los ainda mais seguros? Bom, bom dia. É importante frisar que toda a Léoberta Leal, com a revitalização dela, nós colocamos 110 balizadores. Esses balizadores estão de acordo com o Código de Trânsito. A Secretaria de Trânsito nos passou a escolha dos balizadores, eles não são rígidos, eles são flexíveis. Então, se houver alguma colisão, ele se entorta, mas ele volta, ele não é rígido. Se fosse rígido, era pior. Então, o que aconteceu? Com a colocação dos balizadores, houve alguns vandalismos. As pessoas arrancaram os balizadores. E aí começou a aparecer muito balizador na infraestrutura para repor. O que nós fizemos? Nós estudamos de uma maneira mais adequada para evitar esse vandalismo e colamos todos os pontos de parafuso que tinham eles. Então, todos os 110 balizadores são fixados. Agora, uma coisa importante, nós estamos aqui na Léoberta Leal com Antônio Scherer na frente da praça. Qual é a finalidade desse balizador? Se você estiver na Léoberta Leal em sentido a São José, vindo de Florianópolis, se você quiser entrar à esquerda na Antônio Scherer, você não vai conseguir entrar. Assim como o pessoal que está descendo Antônio Scherer, quiser entrar à esquerda na Léoberta Leal, não vai conseguir. Porque senão, o que acontece? Você acaba criando um gargalo na avenida. Esses gargalos, isso provoca realmente um engarrafamento maior. E uma segurança para as pessoas que transitam, quer seja de moto, bicicleta, carro, enfim, e até os pedestres, né? Então, esses balizadores é uma questão de, não é mudança de direção, não é mudança de hábito. Quando nós falamos da palavra mudança, a gente é muito agressivo na palavra mudança. Então, a gente troca a palavra mudança para adotar. Você adota novos costumes, você adota novos hábitos. Com esses novos balizadores, secretário, a gente conversou um pouco com a população que estava preocupada com esses retornos, esse atravessar dos carros em pontos que são proibidos, né? Como que acontece a fiscalização hoje no local? A fiscalização é feita pela Secretaria de Trânsito, junto com todo o monitoramento de algumas câmeras. É lógico que as pessoas evitam, quando ela começar a adotar esses hábitos, ela vai andar dois minutos para frente, vai fazer o retorno no seu local devido e evitando assim que eu pare três faixas para poder fazer uma travessia, né? Então, a fiscalização é câmeras que nós temos e a questão das surpresas, né? Que tem viaturas de moto e de veículos também. Perfeito. Muito obrigada, secretário. É importante lembrar, então, mais de 110 balizadores foram colocados aqui na Avenida Leoberto Leal, agora com cola, uma cola específica aqui de trânsito para poder trazer segurança para os condutores e fazer com que esses balizadores continuem aqui. E, como o secretário falou, esses balizadores foram colocados nos últimos dois meses. Então, espera-se que a população, os condutores, ainda se adaptem a essa nova norma aqui na Avenida Leoberto Leal. Qualquer mudança, a gente vai estar aqui acompanhando a situação e trazendo para o SCC Meio Dia. Volto com vocês. Tá certo, Júlia. Obrigada, viu? Então, é isso, gente. Tem esses balizadores e agora os motoristas têm que se acostumar a essa nova lei de trânsito que existe por ali, né? Porque esses instrumentos, esses sinalizadores são colocados, como disse o próprio secretário, para melhorar o trânsito. Aquilo ali travava ali o Berto Leal. Então, é isso. Ando um pouquinho, uma quadra para frente, dois minutos, como ele disse, e faz o retorno para melhorar toda essa questão ali do tráfego na região. Obrigada, Júlia, pelas informações. A gente vai continuar falando de trânsito agora, mas...